E aí galera, beleza? Aqui eu sou o FakeBom. Hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês mais um vídeozão aí de textura e como vocês já tão vendo aí pela base de blocos, né mano? Hoje o vídeo é de uma textura que aumenta os FPS, uma textura bem levinha aí pra vocês que tem um computador meio, meio mister, tá ligado? Computador meio mister. Então, essa textura aqui vai te ajudar com certeza, amigo. E bom, antes da gente aí mostrar a textura e eu ir pras partidas de Skywars, eu só queria falar duas coisas. Primeiro, que minha loja, a Mine On, tá com promoção aí de Natal e Ano Novo. Eu vou tá deixando o link aí na descrição pra vocês comprarem o Minezão de vocês lá. E eu vou tá deixando no comentário fixado também. O link é mine-on.com e lá, velho, você pode comprar o Minecraft Full Acesso, o Semi Full, capa do Optifine, que em breve a gente vai colocar mais estoque. E mano, várias outras coisas, é só você ir lá e comprar, beleza? E a última vez que eu tenho pra dar é que se você gosta de realidade virtual, vídeo de realidade virtual, passa lá no meu canal, meu canal de realidade virtual. Sou Fake VR. Lá eu posto vídeo também todo dia de realidade virtual. E se você gosta, é só ir lá e se inscrever, beleza? O link também tem aí na descrição e no final aparece aí um botãozinho pra você ir direto pro canal, beleza? Então, basicamente é isso. Já vai deixando muito like nesse vídeo porque, velho, se tiver muito, muito like esse vídeo, o mês de dezembro eu vou tentar colocar bastante vídeo de textura. Então, basicamente, a ideia é que se esse vídeo pegar muito like, eu vou postar de 2 a 3 vídeos por semana de textura aqui no canal até final do ano, beleza? Então, basicamente é isso. Deixa o likezão aí embaixo e bora pras partidas. E beleza, galera. Vamos que vamos aí. Então, essa textura é muito braba. Vocês já estão vendo aí a base de blocos dela, né? Que é bem, bem levezinha mesmo. Nossa, o chat tá gigante aqui porque desde que eu voltei eu esqueci de configurar esse tipo de coisa, né, mano? Você não lembra de configurar o chat logo no início da sua volta, né, mano? Mas, enfim. Uh! Uh! Já veio coisa boa, moleque. É isso aí. É isso que eu gosto. É isso que eu gosto. Beleza. Ah, vamos vir pra cá agora. E vamos esperar que tenha alguma coisa boa. Nice, mano. Tô cheinho de coisa boa, hein? Tô cheinho de coisa boa. Joga speed e vem. E vem, moleque. E vem. E vem. Ih, vai vir os dois. Beleza, eu preciso matar isso daqui rapidão. Nice. Deixa eu jogar aqui a regen. Beleza, deixa eu dar uma corridinha agora. Ai, eu tô gravando esse vídeo aqui sem facecam, galera, porque... Mano, hum... Ai, meu Deus. Porque, basicamente, eu já tô gravando alguns vídeos hoje. Então, vocês estão ligados, né, mano? Quando você... Você fica muito tempo numa coisa, você fica com aquela cara de cansado, tá ligado? Aquela cara de triste. Então, eu tô com essa cara agora. Literalmente agora. Beleza. Hum, achei que esse cara ia cair no void, hein? Não caiu, não caiu, mas eu te jogo, irmão. Não faz mal. Peraí que meu fio tá atrapalhando aqui, véi. Que que é isso? Tô sendo... Tô sendo... Enfim, eu não sei o que eu ia falar. Tá. Vamos vir nesse cara? O que que esse cara tá fazendo, truta? Qual que era a tua ideia, parça? Não, sério. Qual que era a tua ideia? Eu juro que eu não sei. Mas, enfim. Cadê? Ali tem um cara. Nice. Não. Não. Você não tenta dar a volta em mim, não, cara. Você não tenta dar a volta em mim, não, amigo. Por favor. Tá. Deixa eu ver aqui. Carça, bota e... Ih, não tem peitoral? Hum... Não. Ué, ganhei. Let's go. Vamos pra próxima. Ó, pra ser sincero, eu achei que eu ia tá bem pior na minha volta. Eita ferro. O que aconteceu, véi? Red Sky tá lagadinho, lagadinho, do jeito que a gente gosta. Mano, e depois que eu comprei o óculos de realidade virtual, eu tô com um problema aqui na minha mesa, que ela é grande, tá ligado? Mas ela não é grande o suficiente pra eu conseguir deixar o óculos em cima da mesa sem me atrapalhar, tá ligado? Porque eu uso sensibilidade baixa, então eu sempre prefiro uma mesa grande, tá ligado? Essa é grande, mas ainda assim o meu óculos atrapalha, tá ligado? Meu óculos de realidade virtual, o fio dele acaba atrapalhando muito, velho. Então eu tô... Se eu parar no meio do nada e tal, é porque eu tô arrumando isso, véi. Mas enfim, nossa, já tamo muito bem aqui nesse meio. Já tamo muito bem nesse meio, mano. Podia ter vindo uma Vanessa, né? Mas tudo bem. Não veio Vanessa, a gente... Ai, ai, ai. Olha lá meu mouse. Eu falo, o meu fio fica do lado aqui, véi. Ai, meu Deus do céu. Travou o bagulho? Tá travando, né? O Red Sky, mano. Parece que desde que eles falaram que vão melhorar, o servidor tá com uma... Tá com lag, não sei. Pelo menos das últimas vezes que eu joguei aqui, tava sempre lagando assim, véi. Desse jeito bizarro. Beleza. Eu não sei se esse cara ia fazer plaquinha ou alguma coisa, mas enfim. Mano, olha esse lag. Ai. Beleza. O cara jogou Enderpeel. Beleza, matei. Nice. Ah, o cara acha que vai fugir logo de mim. Para, né, truta. Para, né, truta. Para de falar que tu é minha namorada. Ai. Peraí que esse cara tá... Esse cara tá mister ali. Peraí, meu truta. Calma, cara. Calma. Você tá... Você tá... Você tá afobado? Você tá afobado? Você parece meio afobado, cara. Eu vou te ajudar a parar de ser afobado, cara. Para de tacar flecha, irmão. Para de tacar flecha, irmão. Ah, pelo amor de Deus. Respeita. Mano, eu gosto muito dessa textura. As partículas dela, tá ligado? Eu acho essas partículas muito gostosinhas. E... Sei lá, velho. Eu realmente gosto... Ó, os caras já mandando eu quitar. Quita VIP. Em breve... Em breve isso daí vai ser resolvido, né? De acordo com os donos aqui, né? As teffs. Logo vai ser mais justo... Ah, um hack. Um hack. Beleza. Tá, tem hack na partida. A gente tem que ficar o mais forte possível. Rápido. Tá ligado? Antes dessa desgraça desse hacker. Ué? Não. Deixa eu matar o hacker. Hum. Ai, velho. Tá muito lagado, velho. Eu queria matar o hacker. Ah, morri. What the fuck, velho. Que lag absurdo. Tá, de qualquer forma, tinha hack na partida. Foi até bom eu ter morrido. Que aí eu não me estresso com o hacker, né? Eu me estresso com o lag, tá ligado? Mas enfim. Olha lá. MVPs. Ls. Losers. Olha só. Faz toda a diferença chamar os VIP de loser mesmo. Cara, isso não muda absolutamente nada. Eu não sei. Eu não sei por que, tá ligado? Xingar o cara. Não é como se ele fosse o culpado pelo VIP COP, tá ligado? Eu só comprei, irmão. Quer dizer, eu não, né? Mas a galera só comprou. Tipo, eles não são culpados. Culpado é o servidor de colocar o bagulho roubadaço, tá ligado? Como é hoje em dia. Então, não é culpa dos VIP em si, velho. Mas beleza. Vamos prosseguir aqui. Tá. Assim tá bom já. E é isso aí, velho. É isso. É isso. Vamos quebramos. Eu tenho o enderpeel um pouco. Duas. Beleza. O cara aqui em cima. Já vou jogar o enderpeel aqui atrás? Que daí... Foi? Foi de base? Boa, mano. Oi, o cara ainda conseguiu jogar o enderpeel, hein? Ele não ia acertar ali, mas de qualquer jeito... Ele quase se salvou, mano. Tá. Eu vou pra... Pra aquele lado? Beleza. É nóis. Mentira, mané. Mentira isso daí. Ah, derrubei o cara. Sem querer. Sem querer derrubei o maluco. Tá. Aqui tem outro. Já vou nele. Eu já tô fortão. Então, eu vou sair rushando nos caras mesmo. Que eu acho que vai ser o jeito mais rápido de acabar com o sofrimento deles. E de acabar com esse vídeo também, né, mano? Beleza. Já joga aqui. Oi, amigão. Oi, amigão. Deixa eu ver. Guria do Monster. Nossa. É a Guria do Monster. Ai, meu Deus. Ih. Nossa, eu não acredito que eu errei esse enderpeel. Beleza? Plá. Ai, ai. Não. Calma que eu quero... Eu quero... Ah, ela morreu pro fogo. Não. Eu ia me jogar aqui pra cima. Ah, não. Não acredito. Enfim, galera. O vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho que esse vídeo aqui não deu 10 minutos, mas ficou perto disso, né? Deve ter dado aí uns 8, 9 minutos, né? Eu não sei. Mas, enfim. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado da textura, né, mano? Eu não falei muito sobre ela porque é basicamente o que o título tá dizendo, tá ligado? É uma textura levinha, levinha que aumenta seus FPS, né, mano? Porque a galera sempre fala, né, velho? Ah, mas não aumenta de verdade os FPS. Cara, na real aumenta sim porque, tipo... Isso daqui, como vocês podem ver, tem duas cores, tá ligado? É um cinza escuro e um cinza claro. Então, é como se fosse dois pixels, tá ligado? Como se fosse... Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Pra mim, sempre melhor essas texturas aqui. Sempre parece que meu jogo fica mais fluido, tá ligado? Mais leve. Não sei explicar. Enfim, comentem aí. Comenta o que vocês acharam da textura. E, basicamente, é isso. Tamo junto. Valeu. Até o próximo vídeo. E tchau.